Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quarta-feira dia 3 de agosto de 2022. Vôlei masculino, a Fundo Esporte Vôlei Sol obteve vitória nos jogos regionais. Em disputa bastante acirrada no ginásio da pista, a equipe que representa a cidade de Araraquara encarou o bebedouro e venceu por 2x7x1, com parciais de 25x22, 21x25 e 15x12 no tie-break. Com resultado, Araraquara terminou na liderança do seu grupo, com o bebedouro ficando na segunda colocação. O time araraquarense voltará a competir neste sábado contra Santa Rosa do Viterbo em rodada do Campeonato da Associação Pro Vôleibol. Basquete masculino. Em noite histórica, o AZ Araraquara estreou com vitória dentro do Campeonato Paulista de Basquete. Na noite desta terça, a equipe recebeu o Corinthians no ginásio do SESI e venceu por 79x72, 42x42 no primeiro tempo. A equipe araraquarense contou com o ala Gustavo Scaglia como cestinha da partida, com 22 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. O veterano Nezinho também se destacou, anotando 20 pontos e 8 assistências. Em sua primeira participação na competição estadual, o AZ, que tem como técnico Fábio Apolinário, obteve o seu primeiro triunfo na competição. Na próxima rodada, o AZ Araraquara enfrentará o Franca Basquete, na sexta-feira, dia 5, às 18h30, no ginásio do SESI. Libertadores. O Corinthians se complicou na busca por vagas semifinais. Na noite desta terça, a equipe fez clássico contra o Flamengo e foi derrotada por 2x0, em plena neoquímica arena. Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Gabriel. Com resultado, o Timão precisará de 3 gols no jogo da volta ou de 2 de diferença para levar a decisão para as penalidades. Já o Robro Negro joga pelo empate ou pode perder até por 1 gol de diferença. Futebol feminino. A Ferroviária se prepara para o retorno do Brasileirão e terá pela frente o Atlético Mineiro, hoje, às 7h da noite, na Fonte Luminosa, em jogo válido pela 14ª rodada. A partida terá transmissão do canal Sport TV. As guerreiras grenás precisam da vitória para continuar na briga por uma vaga às quartas de final. A equipe ocupa a 9ª colocação com 18 pontos, enquanto as Vingadoras estão no G8, justamente na 8ª colocação, com 19. Uma vitória grenar faz com que a equipe retorne ao grupo de classificação. Para este duelo, a treinadora Roberta Batista contará com os retornos da goleira Luciana e da meia Fanny Galto, que estavam com a seleção brasileira e paraguaia, respectivamente, durante a disputa da Copa América. No ataque, não terá a presença de Aline Gomes. A atacante está com a seleção que disputará o Mundial Sub-20, a partir do dia 10, na Costa Rica. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br, e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto